Pronto, né? Então, olha, esses vários conceitos de contabilidade existente, ele existe uma essência. Que essência? Algo que está sendo estudado, registrado, controlado, demonstrado para dar informação. Então, todos os conceitos, independente do autor, do texto que ele vai criar para o conceito, essa essência está nele. Pois bem, mas existe um conceito padrão. É esse conceito que nós acabamos de falar, que foi o conceito divulgado, criado, no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 1924. Está aí nesse período, dia 17, dia 27 de agosto. E que conceito é esse? Então, a gente vai... Agora, a gente vem para cá e vocês vão me dizer que conceito é esse. Eu tenho aí, nesse primeiro conceito, dizendo que a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Olha só a essência dela aí. A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio no ponto de vista econômico e financeiro, observando seus aspectos quantitativo e específico e as variações por ele sofridas. Isso é um conceito. Se a gente analisar esse conceito aí, a gente observa que existe a essência do conceito de contabilidade. algo que está sendo estudado, controlado, né? Para dar uma informação. Esse é um conceito. Atende, atende. Letra B. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registros relativos à administração econômica. Isso é outro conceito. Está aí a essência da contabilidade? Sim, está aí a essência da contabilidade. Aí vem o outro. Letra C. Contabilidade é a metodologia especial concebida para captar, registrar, reunir e interpretar os fenômenos que afetam a situação patrimoniais, financeira e econômica de qualquer ente. A essência da contabilidade está aí? Está. Algo que está sendo estudado, controlado, para dar informação. Letra D. A contabilidade é a arte de registrar todas as transações de uma companhia que possam ser expressas em termos monetários e de informar o reflexo dessas transações na situação econômica e financeira dessa companhia. Essa palavra aí, arte, isso não se usa mais, porque a contabilidade não é arte. Ela é uma ciência, tá? A arte, você explora a habilidade do profissional. Então, ele faz meio mundo de artifício para que atenda uma necessidade, ele faz meio mundo de artifício para que fique uma coisa bonita, e a contabilidade não é dessa forma que ela trabalha. Ela trabalha cumprindo ditamos legais, ou seja, as legislações, todos os princípios, esses CPCs aí que são divulgados, precisam ser cumpridos, portanto, ela não é arte, ela não é ciência. Desses conceitos aí, um deles aí é o original, é o criado. Vocês lembram qual é a letra aí, a resposta? Letra B. Letra B. Esse é o conceito oficial de contabilidade, tá? Oficial, esse é o conceito. Tá vendo aí? Aí, aí, depois você vir com o material. Letra B. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativo à administração econômica. Conceito divulgado, né, em 1924. Vamos para esse agora. Na atividade empresarial, as atividades desenvolvidas dentro das empresas, né, o objetivo é o lucro. Claro, as empresas só existem porque elas pretendem ter lucro. Ninguém cria uma empresa para fazer caridade. Quando se cria algo para fazer caridade, a gente chama de ONG, associações, igreja, né? Mas toda empresa que visa lucro, né, que é no mercado para vender produtos, ou mercadorias, ou prestar serviço, o objetivo dessa empresa é ter lucro. Porque se não tiver lucro, para ela não há, né, não há importância, não há razão da existência dela. É por isso que ela faz vários estudos, comportamento dos consumidores, que é o que o consumidor gosta, a região que ela está inserida, procura ter uma relação íntima com o consumidor. A relação íntima que eu estou falando não é aquela relação de você chamar, sair e bater papo, não. Quando você presta o serviço, necessita de um serviço da empresa, ou comprar um produto, ou uma mercadoria, o normal é ele fazer um cadastro. Ele faz um cadastro com o seu nome, endereço, telefone. Então, dependendo do que você comprou, ele já entende a sua tendência, ele já entende a sua preferência de determinado produto, para poder vender mais, porque a empresa precisa vender o máximo que ela puder. Então, ele precisa ter essa relação com o cliente, né, entender, conhecer. Você, às vezes, você liga para uma farmácia aqui, que você comprou um medicamento, alguma coisa, liga lá para ele mandar entregar. Quando ele vê seu telefone, o sistema já diz, fulano de tal, rua tal, a última compra dele foi essa, foi aquilo outro. Por que as empresas fazem isso? Porque ela quer ter o maior lucro possível, tá? O maior lucro possível. Aí a gente continua. É o maior lucro obtido quando a empresa consegue receita que supera as despesas. Claro. Como é que a empresa obtém lucro? O dinheiro que entrou, a quantidade que entrou, é maior do que a que saiu. Ou seja, o que entrou como produto de venda é uma receita. Essa receita supera as despesas, o que ele gastou com água, luz, telefone, imposto, pagamento dos funcionários, o que ele gastou é menor do que entrou. Então, aí, houve lucro. Houve um lucro. É um lucro bruto, né? Que futuramente a gente vai definir essa receita de lucro. É um lucro bruto. Agora, se as despesas forem maior, houve prejuízo. Gastou mais do que arrecadou. Pois bem, entendido isso, então, a diferença entre a receita e a despesa de um determinado período é denominada de resultado. Então, quando você faz o confronto entre essa receita e as despesas, você está buscando o quê? O resultado do período. Só que esse resultado, ele pode ser o quê? Ele pode ser positivo, quando as receitas são maiores, ou pode ser negativo, as despesas são maiores. Então, como é que se consegue isso? Através do confronto entre receita e despesa. Pois bem, se as receitas forem maior, teve lucro. Mas se foi menor, teve prejuízo. Entretanto, nem sempre o patrimônio é administrado com finalidade econômica. Existe patrimônio, aquele conjunto de bens, direitos e obrigações, que a finalidade dele nem sempre é para obter lucro. Você tem um patrimônio durante uma organização não governamental, que é para poder ajudar as pessoas. Você pega, digamos, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo. Então, existem entidades para cuidar, orientar tudo. Ela não está visando um lucro, ela tem uma função social. A gente já viu isso, que as empresas podem ter um caráter social, ela pode ter um caráter econômico ou ter as duas coisas junto. A gente verificou isso aí. Existe entidade que desenvolve atividades sociais, como a gente acabou de falar, e elas também se aplicam à contabilidade. Então, significa dizer que tudo isso é campo de aplicação da contabilidade. A contabilidade, independente se a empresa vise lucro ou não, a contabilidade está presente. A contabilidade deve estar presente no nosso patrimônio particular, na nossa casa, o que a gente ganha, o que a gente compra, o que paga, deixa de comprar. Portanto, a contabilidade está presente. A contabilidade está presente em todos os setores da vida, da sociedade. Prova tanto que ela não é uma ciência exata, e sim uma ciência social aplicada. Entendendo isso, aí vocês agora me respondem isso aqui. A função econômica da contabilidade é? Qual é a resposta? Letra A? Letra A. Trabalho patrimônio? Não, é a letra A. Apurar lucro ou prejuízo. Essa é a função da econômica da contabilidade. Eu poderia ter perguntado a função não econômica, mas a função administrativa. Era outra coisa. A função administrativa seria organizar, controlar, administrar, e seria a função... A qualidade econômica. Porque, na minha cabeça, apurar lucro ou prejuízo, como assim? Apurar prejuízo. Eu fiquei na cabeça, não tem sentido. Aí eu botei controlar o patrimônio, né? Ah, certo, certo. É, está certo. Porque o prejuízo, na verdade, quando você faz o confronto entre receita e despesa, aí poderá você ter lucro ou realmente ter o prejuízo, né? Mas aí, a função econômica dela é buscar o lucro. Agora, se fosse a função administrativa, aí era controlar, organizar, seria todo esse processo aí. Mas nessa pergunta que nós fizemos, é a função econômica, é o lucro, é a riqueza da empresa. Como é que está? Ela teve lucro, teve prejuízo? Então, você vai apurar, tá? Que é procurar o rédito. O rédito é o quê? Buscar o lucro e o prejuízo. Então, a resposta aí é letra A. A gente confere aqui nesse próximo slide. Resposta é letra A. O importante é entender, viu? Esse quiz que nós estamos fazendo, estou respondendo junto com vocês, eu estou explicando como se deve se responder para que vocês entendam, para fixar isso. Vamos dar o próximo passo. Aí, gente, olha, além de ser um ramo, vamos entender isso aqui. Nós vimos de que a contabilidade ela tem algumas técnicas. A contabilidade tem técnicas próprias, ela tem princípios próprios, a legislação própria, então, por isso que ela é uma ciência, ela é ciência e existe um campo de aplicação, ela tem. Então, nós temos quatro técnicas dentro da contabilidade, que é justamente a questão da escrituração, é uma técnica, você quando vende uma mercadoria, o cabalhado registra, a mercadoria é vendida, a receita que entrou foi essa, você faz o registro da compra de um bem, comprou um bem, registrou de uma entrada no bem, então, isso é uma técnica, registrar os fatos ocorridos dentro de um patrimônio, dentro de uma entidade, seja ela pública ou privada, que vise lucro ou não, tudo que ocorre, então, isso aí são fatos. Esses fatos têm que ser tempestivamente, ou seja, num momento oportuno, de imediato, você registrar os fatos ocorreram. Que técnica é essa? A técnica da escrituração. Depois que isso está escriturado, eu preciso demonstrar o que foi que eu escrevi, que eu escriturei, eu preciso demonstrar. Aí surge uma outra técnica chamada a técnica das demonstrações contábeis. Aí eu vou fazer balanço, vou fazer balanço de balanço patrimonial, vou fazer o balanço da DRE, demonstração do resultado do exercício ou resultado econômico, eu vou fazer demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, eu vou fazer várias demonstrações. Que técnica é essa? A técnica das demonstrações contábeis. Agora, aí a pergunta vem, tudo isso que eu escriturei, que eu demonstrei, está correto? Aí surge uma outra técnica chamada auditoria. A auditoria vai auditar, vai verificar se está certo, se aquilo tem comprovação, eu fiz um registro, mas eu preciso da nota fiscal para ver se realmente está condizente aquela informação, se não me equivoquei, se eu omiti, uma conta que no lugar de eu debitar eu acreditei, então existe uma técnica que vai verificar tudo isso. Que técnica é essa? Auditoria. Eu vou auditar. Aí vem a quarta técnica. Diante desse balanço pronto, o balanço patrimonial está aqui pronto, aí eu vou olhar para esse balanço e vou fazer interpretação, saber se a empresa tem condições de pagar o que ela deve, se a empresa tem condições em criar novas filiais, comprar um equipamento novo, aí eu preciso ver. que técnica é essa? Análise das demonstrações contábeis. Eu vou analisar o balanço e vou ver a saúde financeira da empresa através dessa técnica. Então, resumindo, nós temos quatro técnicas. Escrituração, demonstração, auditoria e análise das demonstrações. dessas quatro, duas delas podem ser autônomas. Duas delas você pode abraçar e gerar uma profissão para você. Digamos, auditoria. Você pode ser um auditor independente, criar uma empresa de auditoria, auditar aí. Empresa teve problema, aí você foi lá, contratou sua empresa para ver o quê? Folha de pagamento, aí sua empresa é contratada para verificar todo o procedimento realizado dentro de uma folha de pagamento. Isso de uma empresa pequena, empresa de grande porte, você vai auditar. Então, ela passa a ser autônoma, você cria a sua profissão. O que é que você é? Ah, eu sou auditor. Sou auditor independente, tá? Como existe auditor, os auditores de órgãos públicos, com uma receita federal, existem auditores, existe auditor independente, alguém que monta um escritório, uma empresa para fazer isso. Então, uma dessas quatro técnicas, a auditoria, ela é autônoma. Você pode, com ela sozinho, fazer a sua vida. E qual é a segunda? A análise de demonstrações contábeis. Você pode ser um analista bancário, um analista financeiro, criar uma empresa e fazer análise financeira. Você pode trabalhar dentro de um banco. O que é que você é nesse banco? Qual é a sua função? Eu sou analista financeiro da instituição bancária, tal, 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 tal. Que técnica é essa? É a técnica das demonstrações contábeis. Então, entre as quatro, existe duas, que ela é autônoma, que você pode gerar uma profissão só com ela, tá bom? Uma vez explicado isso, aí eu pergunto a vocês agora, qual a resposta dessa questão aí? Letra A. Letra A, né? Considera ramo ou área da contabilidade. Auditoria. Poderia ter outra aqui, que seria análise das demonstrações contábeis. Aí por aqui tem auditoria. Fiscalização não é, planejamento não é, controle não é, metodologia não é. A resposta é auditoria. Aí a gente verifica aqui, a resposta aqui, nesse próximo slide, tá aí, auditoria. Pronto. Vamos mais no próximo passo. A aula vai ser curtinha, vai ser curtinha, mas... Vamos pra aí agora. conceito de azienda envolve um patrimônio sofrendo gestão. Então, o que é a azienda? Vocês aprenderam, e estão lembrados ainda, sem dúvida, de que o patrimônio é aquele conjunto de bens, direitos e obrigações. Tá lá. Os bens, bens numerários, bens de venda, bens de renda, aquelas coisas que, em um movimento oportuno, a gente vai dar uma trabalhada mais específica nisso. E eu tenho, e eu tenho os direitos, né? Os direitos são aqueles, eu vendi a prazo, eu assinei um contrato, eu tenho o direito de receber esse dinheiro agora, eu fiz um... Qualquer outro registro que eu faço através de um contrato, bem documentado, tudo, que eu lidei com o terceiro, e esse terceiro agora me deve alguma coisa, então eu tenho um direito. Isso aí a gente viu que ele compõe o ativo, os bens e o direito, mas eu também tenho a obrigação. A minha empresa paga imposto, a minha empresa paga água, luz, telefone, paga funcionário, paga fornecedor, eu tenho a obrigação. Então, quando eu pego esse ativo, o meu bens e o direito, e tiro o que eu devo, o que sobra é o patrimônio líquido, tá? Portanto, o patrimônio, a gente classifica justamente a definição, né? Que é bens, direitos e obrigações. Beleza. Quando eu incluo nessa decisão, os administradores, né? Quem administra, o gerente, né? Supervisores, essas pessoas que botam a mão na massa, eu agora, esse conjunto agora, vocês entendem que isso aí passa a ser chamado de azienda. Pois bem. Então, esse conjunto todo, existe três elementos que é essencial nesse conjunto aí da azienda. Quais são os elementos essenciais que tem que existir obrigatoriamente para eu considerar a azienda? o patrimônio, que a gente já conhece, o trabalho, quem é o trabalho? As pessoas, o recurso humano, as pessoas que precisam trabalhar. E quem é outra coisa? A administração. Então, observe, eu tenho três elementos para caracterizar justamente essas viendas. Esses elementos essenciais, o próprio patrimônio, o trabalho realizado pelas pessoas que trabalham e a administração, alguém que administra, que faz parte desse grupo de recursos humanos, né? Mas eu preciso administrar. Então, o que é que vocês fixem? Se eu perguntar a vocês quais são os três elementos essenciais dentro de uma azienda, é o patrimônio, o trabalho e a administração. Uma vez entendido isso, aí agora eu peço que vocês respondam essa questão aqui, aí, olha. Qual é a resposta aí? Letra E. Claro, mas fica fácil, né? Letra E. Acho que todos aí disseram letra E, mesmo quem não respondeu. Quer dizer, patrimônio, considerado justamente com a pessoa que tem sobre os poderes da administração e de responsabilidade. Então, a palavra azienda é comumente usada em contabilidade como sinônimo de fazenda na acepção de patrimônio, considerado justamente com a pessoa de quem tem sobre ele poderes de administrar e de disponibilidade. Pô, está aí a resposta, isso aí. Ninguém erra nada. Dê, Viviane, vai falar, né, moleque? Não, não, eu apertei aqui sem querer, fica à vontade. Ninguém erra nada. A resposta, né? A letra E, acertaram. Vamos para essa aqui. A gestão patrimonial envolve a administração de recursos, olha só, eu já vou direto para a questão que vocês já vão matar. Aqui eu tenho, a gestão patrimonial envolve a administração de recursos, recursos, dinheiro, né, administração de recursos, eu administro, eu controlo tudo isso, a questão patrimonial e humanos, visando o alcance de determinado objetivo. Está aí. que a empresa existe para isso, obter objetivo, através de uma administração, de um controle. Baseado nisso, aí a gente pergunta aqui, o campo de aplicação da contabilidade é a Zienda. O que é a Zienda? Bens, direitos, obrigações, mas o administrador. Daquilo ali é o campo de aplicação. É ali que eu uso a contabilidade. É como se fosse na minha casa, na minha residência. É ali que eu aplico a residência. É como se fosse numa igreja. É lá onde eu aplico a contabilidade. É uma empresa de grande porte. É lá que eu aplico. Então, quer dizer que esses locais que eu citei é o campo de aplicação. É lá onde eu aplico. Entendi assim, o campo de aplicação da contabilidade é a Zienda. Entre cuja existência se verifica a partir da reunião dos seguintes elementos essenciais. Aí a explicação que a gente teve no slide anterior. Quais são esses elementos essenciais que vai caracterizar uma Zienda? Qual é a resposta aí? D, Letra D. Patrimônio, que é os bens de direito, o trabalho, que é a mão de obra do recurso humano e a administração. Então, aí, sem dúvida, letra D de dado. Vixe, Maria, estão botando para torar. Vixe, essa é a melhor turma de contábil da Maurício Nassau. Essa turma aí é para torar. Essa é a minha futura turma, é nada. O professor, eu olhando sua foto aqui quando eu estava olhando os professores, eu vou olhar assim, eu disse, meu Deus do céu, esse professor aqui deve ser... Tu viu minha foto de onde? Onde foi tu viu minha foto? Por favor, por favor, não coloque na boca do sapo, não. Porque você pode colar na boca do sapo aí, para o negão ir secando, morrendo, ficar feio, porque eu sou lindo, né? Ficar feio. Agora, não foi tu ver essa foto minha? Aí, olhou assim, disse, esse professor aí deve ser o cão chupando manga. Onde foi? Onde foi? O professor disse, deve ser tão chato no mundo. Ô, moleca. Ô, moleca, é feito aquele negócio que diz assim, tá vendo esse negão aí? Esse negão aí tem alma branca. O que dizer, bicho? É, moleca. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha, tá aí a resposta, né? Letra D, patrimônio, trabalho e administração. Outro passo. O objeto de uma ciência, tem muita gente entrando ainda por aqui, o objeto de uma ciência é a matéria da qual ela trata. Sim, o objeto, digamos, o Caba, o Caba faz, o cara é farmacêutico, né? Farmacêutico, ele vai tratar o quê? Elabora-se a medicamento, conhecer os medicamentos, produzir, e por aí vai, né? Não é muito minha área de pesquisa, mas é isso aí que ele vai. O engenheiro, trabalho em construção, engenharia, o arquiteto e por aí vai, né? Então você, a área de atuação é a área que você vai pesquisar. Essa é a área da ciência. A da contabilidade é o patrimônio das pessoas. No caso da contabilidade, o objeto é o patrimônio, né? Agora, a finalidade da contabilidade é dar informação a respeito desse patrimônio. Ela estuda para dar informação. Tá aí a essência da contabilidade. Aí eu vou ler isso aqui tudinho. O objeto da ciência é a matéria da qual ela trata. No caso da contabilidade, o objeto é o patrimônio. A finalidade da contabilidade é servir como uma fonte de informação sobre o patrimônio e suas variações. Essas informações da contabilidade têm que ser fidedigna, verdadeira, têm que ser relevante, servir para alguma coisa, e tempestiva. Tem que ser uma informação que seja útil para aquele momento. Eu estou precisando agora aplicar no dólar. Eu quero que meu contador me diga qual é a cotação do dia ou a ação que eu preciso comprar. Ele tem que me dar o mais rápido possível, porque se ele passar uma semana, duas, para mim não serve mais essa informação. Portanto, a informação tem que ser tempestiva, né? Ele fala, a zienda significa um patrimônio sendo administrado com um determinado objetivo, que pode ser o lucro ou interesse social. Pronto. A zienda é uma entidade que é formada por bens, direito e obrigações, como administrador, e ela tem um propósito. Um é avisar lucro, a outra é ajudar, a outra é avisar as duas coisas, ter lucro e ter um serviço social e por aí vai. Entendido isso, aí eu venho agora com essa questão agora aqui. Qual é a resposta aí? Letra C? Mais alguém? Adê? Não, a resposta é a letra C. Eu acho que é C. A resposta é a letra C mesmo. O colega acertou, a letra C. Vamos ver. Olha aí, o patrimônio. Veja só, o texto que vem em seguida, esse pronome aí, o quê, passa a ser um pronome relativo. O patrimônio, que, ou seja, eu estou me referindo ao patrimônio, que a contabilidade estuda e controla, né? Estou me referindo ao patrimônio, registrando todas as ocorrências neles verificadas. Eu me referi ao quem? Ao patrimônio. E quem é o patrimônio? O objeto de estudo. Agora vê a outra frase, a outra sentença que diz assim, estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações sobre a sua composição e variação, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. As preposições indicam respectivamente o quê? Ela falou do objeto e falou da finalidade. O objeto é o campo de estudo e a finalidade é o que ela diz sobre esse campo de estudo. Resposta aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Letra C. Mas só que ela inverte, ela fala assim, a finalidade, o que é a finalidade? É da informação. O que faltou, o que você faltou aqui nessa questão, seria assim, respectivamente, o que significa isso? Na ordem que foi perguntado, respectivamente. Então, na ordem que foi perguntado, o primeiro é patrimônio, certo? Que é a primeira frase, e o segundo é o estudo para dar informação. O que faltou nessa questão foi justamente essa palavra, respectivamente. Mas a ordem da sentença, a primeira sentença, fala sobre o patrimônio, que você já sabe que é o campo de aplicação, é o objeto de estudo, e a segunda falou da informação. Então, a resposta é justamente a letra C, é o objeto e a finalidade da contabilidade. Aí a letra D, ele inverte, ele fala assim, a finalidade, qual é a finalidade? É da informação. E aí, em seguida, ele fala assim, conceito da contabilidade. A gente não falou do conceito ali em cima, falou de algumas funções. É bom aí, porque vocês ajudam a estudar e verificar e vai exercitando justamente a mente nessas questões aí. Mas a resposta é a letra C mesmo, viu, minha amiga? Vamos para lá. Vamos para a próxima. A identificação dos elementos patrimoniais corresponde ao aspecto qualitativo e avaliação em moeda destes elementos aspecto quantitativo. Teve alguém que errou esse negócio na prova lá, mas deixa eu explicar aqui para não ter dúvida. Quando você dá uma qualidade à pessoa, dá qualidade, digamos, Viviana Silva Santos é mal intencionada. Não queria que eu desse aula hoje. Entendeu? Eu estou dando uma qualidade, né? Eu estou dando a qualidade à Viviana. Quando eu digo assim, quando eu falo nas contas patrimoniais, eu falo assim, a conta caixa, eu estou dando uma qualidade àquele elemento ali. e eu estou qualificando ali como conta caixa. Eu falo, qualquer elemento que eu faço, ela está doida para falar, Viviana, não vou falar, vou deixar não. Aí, então, é a qualidade. Quando eu denomino uma coisa, digamos, o que é que vocês aprenderam? Quando o dinheiro está no banco, o dinheiro da empresa está no banco, eu vou qualificar isso numa conta, numa denominação de contas. mas aí eu chamo assim, banco, conta banco. Não é verdade? Quando esse dinheiro, digamos, eu tenho alguém, me deve alguma coisa através de um contrato, alguém me deve alguma coisa para a empresa. Aí eu vou denominar isso aí com o quê? Eu vou qualificar isso aí com o quê? Dando uma denominação. Que denominação? Contas a receber, ou duplicatas a receber, nota promissória a receber. Então, eu qualifico, tá? Então, isso é o aspecto qualitativo. É classificar as coisas, é denominar, dar qualidade às coisas. E o que é o quantitativo? É o valor. Aí eu entro agora na parte monetária. A conta caixa que eu qualifiquei esse elemento do dinheiro que está na tesouraria, que eu qualifiquei como caixa, né? Isso aí é o aspecto qualitativo. Aí eu tenho aí, agora, qual é o valor que está nessa conta caixa? Ah, tem 100 mil. Agora eu estou no aspecto quantitativo. Então, quando eu me refiro ao aspecto qualitativo, eu estou denominando, qualificando a pessoa. Mas quando eu falo no dinheiro, no quantitativo, agora é o quê? É o aspecto quantitativo, tá? Então, a gente trabalha, a gente tem esses dois aspectos. Entendido isso, aí eu quero que você me responda essa questão agora. Agora não valeu, bacana, não valeu invertir o slide aqui, eita, faltou um slide aqui, então, mas tudo bem, né? Então, assinar a alternativa incorreta. Então, significa dizer que a letra A é correta, a função econômica da contabilidade consiste na apuração do lucro ou prejuízo, a gente já viu, que a contabilidade tem duas funções, a função econômica e a função administrativa. A função econômica, ela visa o lucro da empresa e a função administrativa é aquela que controla, que registra, né? Toda a parte administrativa, isso é a função administrativa. Portanto, está correta, né? A letra A está correta quando ela diz que a função econômica da contabilidade consiste em apurar o lucro ou prejuízo, está corretíssimo. A gente agora vai para a letra B, o objeto da contabilidade é o patrimônio, a gente já viu, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, é a lei, o objeto, é isso que ela estuda, qual é o objeto de estudo? É o patrimônio. A letra C, o principal campo de aplicação da contabilidade é a hazeenda, exatamente, porque é o conjunto de bens e direitos mais os administradores, é a hazeenda, vou pular para a letra E. É função administrativa da contabilidade controlar o patrimônio, é função administrativa. A única que não bate com isso aí está incorreta é a letra D. A identificação dos elementos patrimoniais de respeito ao aspecto quantitativo, não, nós aprendemos em cima que o que o patrimônio diz respeito ao aspecto qualitativo do patrimônio, ou seja, a identificação dos elementos, identificar os elementos. Quem são os elementos patrimoniais? A conta caixa, a conta banca, duplicata a receber, contas a pagar, imposto a pagar, então são os elementos patrimoniais. Então, esse nome que eu estou dando, eu estou dando uma qualificação, não o quantitativo, porque o quantitativo é quando eu me reporto ao valor. A conta caixa tem 100 mil, então, esses 100 mil eu estou me reportando justamente ao valor quantitativo. trocou, inverteu, não foi, professor? Foi, foi bacana, inverteu, no lugar de botar, se botasse qualitativo estava certo, né? Aí botou o quantitativo. As informações contábeis são destinadas às pessoas, agora aqui tem uma pegadinha na prova, parece assim, que precisava para vocês ter muita atenção, né? Houve uma questão aí que acho que confundiu alguém. As informações contábeis são destinadas às pessoas interessadas no patrimônio, claro, interessadas, demonstrações contábeis, observe, há demonstrações contábeis, as pessoas interessadas, né? Usuários internos, administradores e acionista ou sócio-controladores e usuários externos, acionista ou sócio-não-controladores, banco, fornecedor, de governo, toda a sociedade. Presta atenção nessa informação, no que eu vou lhe dizer agora, tá se referindo aos demonstrativos contábeis, a informação contábeis se destina às pessoas interessadas no patrimônio, olha, vou enfatizar de novo, a informação contábil, não os demonstrativos. A informação contábil, que ela pode vir através do administrativo, mas observe que a palavra aqui ela está filtrando, ela está dizendo que a informação contábil é interesse de todo mundo, dos administradores, do acionista, da sociedade, do gerente de banco, toda instituição financeira, todo mundo tem interesse na informação contábil, tá? Ele está falando da informação, ele não está falando do demonstrativo, porque o demonstrativo da contabilidade, ele é feito exclusivamente para o usuário externo, porque para o usuário externo, ele usa outro meio de demonstrativo, que são os relatórios. ele utiliza os relatórios, portanto, a demonstração é destinada ao usuário externo, a informação é destinada a todos, todos precisam de informação. Para o usuário externo, eu mando a informação através de demonstrativo, para o usuário interno, eu mando a informação através de relatório, tá bom? Então, mas a informação é comum a todos, tá bom? Chamando a atenção por isso, porque uma vez, aí vamos ler o resto dos lados aqui, o usuário externo, administrador, já foi lido. Então, vamos para cá. Aí eu pergunto agora qual é a resposta dessa questão. Letra E, professor. Aí ele está perguntando aí a correta, certo? Informação correta. Aí a primeira, a primeira não está correta, o título do patrimônio só pode, é, o titular do patrimônio só pode ser pessoa jurídica? Não, Caba. Pode ser pessoa jurídica ou pessoas físicas. Quem são as pessoas jurídicas? São as entidades criadas, eu criei o estatuto, criei meu contrato social, eu registrei numa junta comercial, eu fiz o CNPJ, devido a uma pessoa jurídica. Quando você trabalha clandestinamente, você tem uma função empresarial, de fato, mas não é de direito. A pessoa que, digamos, as pessoas que na nossa região, que trabalham aqui nesses três polos de confecções, que não tem legalidade, que ele pega sua mercadoria e vai vender lá, ele, na verdade, é um empresário ali, de fato. Agora, resta saber se existe um registro ali, se existe a empresa. Quando existe a empresa, a ela passa a ser... Oi, Jorge. Essa questão do ar na prova, essa questão? Jorge, eu nem me lembro se estava, não. Eu acho que não. Beleza. Ah, beleza. Mas, turma, agora a gente vai aprender, né? Então, aí eu votei, nasceu uma pessoa jurídica. E a pessoa física? A pessoa física nasce de fato, quando nasceu, o bebê. E aí, como não fez um exame para o Natal, alguma coisa, não viu o sexo da criança, né? É homem, mulher, é mulher, coisa e tal. Nasceu de fato. Quando é que o bebê nasce direito? Quando você vai no cartório, que hoje, quando nasce, os cabos já fazem o registro lá da criança. Quando registra, aí agora nasceu de direito. Aquela pessoa agora vai para a contagem. Tá, entendeu? Então, então, aí só quem pode possuir é as empresas jurídicas? Não. Tanto as empresas jurídicas como as pessoas físicas podem ser responsáveis pelo patrimônio, ser tituladas pelo patrimônio. aí vem a letra B. Na liquidação, agora eu vou chamar a atenção também, porque tem uma questão aqui em seguida. Na liquidação da sociedade, liquidação, entenda, na contabilidade regida pela 6404, a lei das SAs, ou seja, a contabilidade privada, nos campos de aplicações das entidades privadas, liquidação, quer dizer, pagar. liquidação da sociedade. Nesse sentido aqui, ela está no sentido de se extinguir, deixar de existir, liquidou. Na liquidação da sociedade, o ativo remanescente, a falsedade deixou de existir, está se acabando, entrou em falência, está morrendo, deixou de existir. O ativo remanescente, aquela ativozinha que ficou, aquela maquinazinha que ficou, aquele computadorzinho que ficou, é rateado entre os sócios em partes iguais, independente da participação de cada um, ficou um dinheiro lá no caixa, vamos dividir agora pelos pagamos a todo mundo, a empresa não deve mais nada, vendeu o que teve que vender, agora sobrou esse dinheiro, vamos dividir entre nossos quatro sócios. Aí a pergunta está dizendo assim, o ativo remanescente é rateado, ou seja, dividido entre os sócios em partes iguais, independente da participação de cada um, errado, porque a divisão é proporcional. o cabo entrou na sociedade com 100 mil, o outro entrou com 10 mil, como é que eu vou dividir igual por todos? Não, é proporcional ao valor que você entrou, tá? Então aí está incorreto dizendo que independente da participação de cada um, isso é errado, a divisão é proporcional. Letra C, a contabilidade é a técnica que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, bem como os princípios e as técnicas necessárias ao controle, a exposição e a análise de elementos patrimoniais e de suas modificações, observe, ela utiliza os princípios, ela não estuda o princípio. A contabilidade, ela usa os princípios para nortear suas atividades, ela não estuda o princípio, tá? Isso aí anula a questão, tá bom? Anula a questão. Ela utiliza os princípios, utiliza as normas, a legislação, tá? Pode até individualmente o contador estudar, o contador e pesquisar. não é a função da contabilidade estudar os princípios, ela utiliza os princípios, tá? Quem estuda são os contadores, né? O profissional. Letra D. Por ter um único, por ter um único objeto, o patrimônio, que é o patrimônio, a contabilidade não pode ser dividida em áreas ou ramos? Falso. Por quê? Pode ser, ela tem um único objeto de estudo que é o patrimônio, pelo menos na privada, na pública, você vai ter mais objeto de estudo. Então, o patrimônio da contabilidade não pode ser dividido entre áreas de ramos? Claro que pode, você tem contabilidade de custo, você tem contabilidade agrícola, você tem contabilidade fiscal, né? Você tem contabilidade ambiental, ela pode ser dividida em vários ramos. Pode, portanto, a resposta aí falsa. Aí vem assim, a informação produzida pela contabilidade, aí presta atenção aqui agora, a informação produzida pela contabilidade pode ser destinada aos usuários internos e externos? Claro, que é o que a gente comentou. Agora, se fosse assim, o demonstrativo contábil é destinado ao pessoal interno e externo? Aí estaria errado, porque o demonstrativo contábil é destinado ao pessoal externo. Agora, a informação é comum para tanto interno como externo, então a questão correta aí, a letra é. Estava na prova essa, eu lembrei, estava na prova. Letra é e a resposta. Aula curtinha, daqui a pouco o pessoal está aí, indo aí para a balada. Os curtinhos, se o senhor for revisar todas as questões, foram 20, ainda tem um monte, vai terminar o horário normal? Não, vai não, vai não, porque eu não botei todas lá, não. Só eu, observa, eu tenho 38 slides, estou no 25, porque a balada está terminando. Terminando. Veio a coisa rápida, mas vou dizer, quem foi que falou? Viviana, foi? Foi tu, Viviana, que falou? Eu. Essa bicha está com esquema, doida que termine, marcou um compromisso, passou a sorveteria e tal, cuidado na pandemia, mulher. pandemia. Mentira. Está aí doida, mãe. Está aí doida, vai dormir, vai estudar, vai pesquisar, dúvida para ir para a rua, se o namorado está na porta ligando, ou o marido está aí ao lado, vai, vai, filha, não se termina, não. Mas não, vai terminar aqui. Então vamos lá, vamos dar mais esse passo aí, colegas. Na sociedade em nome coletivo, nome coletivo, eu tenho lá o nome das sócias, aparece o nome de todo mundo, todo mundo é responsável, é responsabilidade ilimitada, na sociedade em nome coletivo, a responsabilidade de todos os sócios é ilimitada, solidária e subsidiária. Observe o seguinte, esse tipo de sociedade, a sociedade coletiva, que é o que vocês precisam entender no momento, não estudamos ainda não, mas eu vou dar um toque aqui para a gente já matar essa questão aí. A responsabilidade é de todo mundo. Se a empresa dever, dever um valor alto, e tiver que pagar esse valor aos devedores, todos os sócios vão entrar até com os bens particulares dele. Vai vender carro, vai vender casa. Por quê? Porque a responsabilidade dele é ilimitada. Ele tem que arcar com todo o prejuízo da empresa. O que a empresa deve ao fornecedor, o que a empresa deve ao imposto, o que a empresa deve ao banco, o que a empresa deve. se a empresa for em nome coletivo, os sócios têm responsabilidade ilimitária, estão solidários, todos são responsáveis pela dívida. Então, você paga até com seus bens materiais. Sociedade ilimitada. Depois a gente vai detalhar isso, porque nós não trabalhamos ainda sobre a sociedade, não detalhamos, não falamos ainda da legislação. Então, essa questão só para a gente entender, dando esse primeiro passo. se for nome coletivo e responsabilidade ilimitada, entenda que você não... Eu entrei com 100 mil, eu entrei com 20 mil, eu estou devendo agora, eu vou pagar só até o limite de 100 mil, é até o limite de nada. Se for ilimitada, é tudo. Entre seus bens particulares, carros, joias, o que você tiver. Uma vez dito isso, aí eu peço que você responda isso aqui. Na sociedade, em nome coletivo, a responsabilidade social é... Qual é a resposta mesmo? ilimitada. Letra D, tá, moleque? Eita, Mônica, aí. Letra D, tá? Está terminando. Na liquidação. Liquidou, extinguiu, né? Na liquidação, morreu, acabou sua empresa. Liquidou, morreu. Ocorre a realização do ativo. Realização do ativo é... Você vai vender o que tem, você está devendo, aí tem o seu ativo, você tem máquina, você tem computador, né? O que você tem de bem na empresa, você vai vender, você vai procurar. Quando eu faço assim, realização do ativo, é a busca que você vai ter de vender para o maior preço possível. Porque você tem uma máquina que quando você comprou para a sua indústria, você comprou essa máquina por 50 mil reais. Cara, se você for vender, o cara vai descobrir o que você está falando, o cara vai dar 5. Vai oferecer 5 a você. Então, você vai procurar realizar esse ativo, vender esse ativo da melhor forma possível, com o maior valor que você puder no mercado. Aí você vai vender isso. Aí, continuando, na liquidação, quando ela falha, quando ela está falindo, se acabando, ocorre a realização do ativo e o pagamento das obrigações. Eu vendo o ativo com o maior preço que eu tenho para eu pagar as obrigações. O saldo remanescente, se houver, paguei tudinho, paguei a todo mundo, sobrou aqui 500 mil reais. É rateado entre os sócios de acordo com a participação de cada um? É rateado. Eu vou dividir de acordo com a participação dessa galera? Vamos para as questões aqui. Porra, volta para cá. a resposta é justamente que a gente viu que era liquidação. Para efeito do encerramento da sociedade, para efeito do encerramento da sociedade, a fase em que há a realização do ativo, que a gente acabou de falar, onde eu vou vender o ativo da melhor forma possível, pagamento de dívida, de rateio, vou pagar todo mundo do acervo, líquido entre os sócios, denomina-se liquidação. Está aí. Uma redundância. Eu expliquei lá e botei aqui embaixo a resposta aqui. Esse fato que a gente está lendo aqui, para efeito do encerramento da sociedade, que efeito é esse? Para liquidação, se encerrar, a fase em que há a realização do ativo, que fase é essa? É a fase em que eu estou vendendo meus ativos com o melhor preço possível, e o relativo do acervo líquido entre os sócios, denomina-se liquidação. Essa é a resposta aí. Liquidação. E agora vem terminando. A contabilidade é mantida com a finalidade de fornecer às pessoas interessadas informações sobre o patrimônio determinado. Claro, a gente já está careca de saber que a contabilidade é a finalidade dela da informação sobre o patrimônio a quem interessa essa informação. O objeto da contabilidade é o assunto que ela trata, ou seja, ela trata de quem? Essas informações da contabilidade estão se referindo a quem? É o patrimônio. Então, o patrimônio é o assunto a qual ela se refere, que é o objeto dele. O objeto da contabilidade é o assunto que ela trata. Quem é o objeto? O patrimônio. Ou seja, o patrimônio cujos bens, direitos e obrigações. Hazienda ou entidade econômica administrativa é o patrimônio considerado justamente com a pessoa que sobre ele tem poderes de administração e a disponibilidade. Seu conceito reúne o patrimônio à pessoa que o administra. Deixa eu ver aqui que pergunta foi essa aqui que eu fiz. Aí já vem com a resposta, aí não vale não. Vale, professor. Eu acho que eu esqueci. Eu quero botar uns lá de branco e outros com a resposta. Assinada abaixo é a única opção que contém uma afirmativa falsa. A gente já, já que está aqui, a gente já vai lá aqui. Enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, é não. A entidade econômica administrativa, apesar de vocês poderiam confundir, porque a entidade econômica administrativa na verdade é o campo de aplicação, é ela. Só que essa entidade tem um patrimônio. Essa entidade econômica administrativa tem um patrimônio. Qual é o patrimônio dessa entidade? bens, direitos e obrigação. Ela tem um patrimônio. Portanto, a entidade é o campo de aplicação. Vamos supor assim, a entidade é uma casa. Vamos supor, essa entidade é uma casa, é o campo de aplicação. Eu vou aplicar a contabilidade daí em quê? Eu vou verificar quais são os bens dessa casa, quais são os direitos, quais são as obrigações. Isso que eu estou verificando é o patrimônio dela. É como se a casa, a estrutura, a indústria, a coisa material, dentro dela tem uma coisa chamada patrimônio. Onde, na verdade, a gente pode discutir isso aí, filosofar, porque a contabilidade, na verdade, hoje é uma contabilidade científica, é uma contabilidade filosófica, e você podia filosofar sobre isso. Pessoal, peraí, pessoal, essa estrutura, essa estrutura que o senhor chamou de casa, chamou de indústria, não faz parte do patrimônio? Isso não é um bem? É um bem de uso? Entendeu? Então, é uma coisa filosófica, chamando a atenção para vocês, para ver esse questionamento de prova. Portanto, dentro dessa estrutura que eu chamo de entidade, dentro dela existe um patrimônio, que é justamente o campo. Portanto, quando ele diz assim, enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, não, não é. A lei diz que o objeto da contabilidade chama-se patrimônio, mas se eu falar em entidade, empresa, quando eu falo isso, eu estou me referindo ao campo da aplicação. Então, vocês vão levar o pé da letra ao que a legislação diz. Então, o objeto de estudo é o patrimônio. Agora, o patrimônio é o seu campo de aplicação? Não. O que é o campo de aplicação? É justamente a entidade, é a zienda. Só filosofar sobre isso aí. Isso aí, a resposta é falsa. aí você mata de coco, né? A escrituração consiste do registro dos fatos contáveis mediante lançamento em livros mantidos com esta finalidade. Claro. Toda a modificação no patrimônio. Que modificação, professor? A compra da mercadoria que entrou a mercadoria e saiu em troca o dinheiro, então eu troquei dinheiro por mercadoria. eu tinha um direito, tá lá o direito, aí o caba me pagou, aí saiu esse direito, eu tinha dez direitos, aí o caba me pagou um. Então saiu um, agora eu só tenho nove, entrou o que em troca? Entrou o dinheiro. Então isso são modificações no patrimônio, né? Essas modificações que ocorrem têm que ser registradas em livro próprio, livro diário, livro razão, livro caixa, o livro conta corrente, então são vários livros que no decorrer do curso vocês vão visualizar com a professora Solange de conhecer fisicamente esses livros, apesar de vocês fazer tudo através de um software que faz tudo isso para você, depois você imprime para arquivar essas coisas todas. Então cada fato desse tem livro específico para fazer. Uma vez entendido isso, aí a gente tenta responder isso aqui, ó. A técnica utilizada para o registro dos fatos contábeis, qual é a resposta? Se errar, eu tiro um ponto. Letra A. Letra A, a escrituração, né? Todo registro é feito pela escrituração. Viviano estava assistindo novela, aí nem respondeu a bichinha. Respondeu, você não escutou. Então desculpa aí, é a idade, já estou ficando mouco. Viviano, viu? Já comecei a ficar mouco. E agora a gente tem assim, as regras, as demonstrações contábeis são elaboradas com base na data do encerramento do exercício. Vamos entender isso aqui. Encerramento do exercício social, que você trabalhou muito, que é exercício social, que é exercício financeiro. Na contabilidade, a gente utiliza o nome exercício social, apesar dele coincidir com o exercício financeiro e com o ano civil. Mas a gente utiliza que esse espaço onde é realizado esses fatos contábeis, a gente chama isso de... 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 Então, o exercício social, esse período de 12 meses, que a gente já viu de acordo com a lei 6404, se não me engano, agora o artigo 175, se não me engano, é isso aí. Aí ele diz que você fixa uma data do término, mas você pode começar, eu posso começar o exercício da minha empresa no dia 30 de junho ou no dia 1º de julho e terminar em 30 de junho, vocês já entenderam isso. Agora, se eu fosse exercício financeiro, não, exercício financeiro obrigatoriamente eu tenho que começar 1º de janeiro e 31 de dezembro. Aí vocês já mataram isso, né? Então, em regra, demonstrações contábeis são elaboradas com base na data do encerramento do exercício. Ou seja, por regra, ela é elaborada lá para dezembro, final do exercício. Mas eu posso fazer esse balanço em qualquer momento? Claro que pode. Você pode fazer esse balanço com um mês, com dois, com três, com quatro, todo mês, todo ano. Você pode. Você é quem diz. Agora, oficialmente, você tem a obrigatoriedade do final do exercício você fechar o balanço. Foi bem. Uma vez entendido isso, a gente vai aqui. Técnicas utilizadas na exposição do estado do patrimônio. Ou seja, como está meu patrimônio agora? Vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto do meu patrimônio. Pô, bati a foto agora. 16 de 4 de 2021, às 20 horas e 20 minutos. Bati a foto agora. Como é que está esse patrimônio aqui? Aí eu bati essa foto. Aí eu vou... Ah, o patrimônio. Viviane está assistindo novela, fazendo de conta que está estudando. Mônica está aqui compenetrada. José Ortega está ali. São os nomes que estão aparecendo para mim aqui. Então, está... Essa é a foto. Eu posso tirar uma foto daqui meia hora, duas horas depois. Eu vou encontrar vocês com outro estado, em outra posição, fazendo alguma outra coisa. Viviane estava assistindo novela. Ela agora está aqui na janela, está no celular, está aquela coisa, está em outro momento. Então, o que são isso? São os demonstrativos. É o que eu estou demonstrando. Aí eu pergunto. Técnica utilizada na exposição do estado do patrimônio, de como ele está naquele momento, em determinada data de suas variações. Qual é a resposta? Demonstração, letra C. Letra C, demonstração. Demonstração, tudo. Demonstração. E pronto. Falei, uma aula curtinha, uma aula curta, que é só a questão de algumas questões, a gente vai trabalhar com quiz mesmo. Eu trago essa parte teórica e a gente já faz de imediato essas questões, porque eu acredito que ajuda muito a fixar. Vocês já estão... Ótimo, adorei. Pronto. Vocês já estão... Obrigado, Mônica. Obrigado. Vocês já estão habilitados a trabalhar dessa forma. Vocês já criaram uma certa base e a gente agora só vai consolidar essa base que vocês já têm e aos pouquinhos a gente vai introduzindo coisas novas, aí ajuda a compreensão. Vai ter outra aula depois, só aula dispositiva, só aula teórica, vai ter outro momento. A gente vai mesclar, mas de uma forma que a gente consiga entender, fazer com que vocês entendam. Porque na medida que a gente vai decorrendo com a aula, a gente vai começando a entender as características do aluno, como é que o aluno aprende mais, o que é que ele mais se enquadra. Então, quando é presencial, isso nos ajuda muito, porque no semblante do aluno, a gente olha para ele, sabe se está entendendo, se não está entendendo, começa a entender mais fácil o perfil do aluno. Através de uma plataforma online, isso demora um pouco, mas aí eu tive uma avaliação, a primeira, uma avaliação com vocês agora, e pelas respostas da prova, aí a gente já começa a mudar um pouco da didática, um pouco da metodologia de ensino para atender vocês da melhor forma. Eu espero que essa de hoje tenha atendido satisfatoriamente a todos vocês, porque a gente vai ter um longo período trabalhando com essa forma. Está bom? Está bom, professor. Doida que termine, pelo amor de Deus, doida que termine a aula, Viviana. Valeu, professor. Obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. E não esqueça de mandar o... Boa noite. Boa noite. A matrícula, né? Manda a matrícula para o meu zap para eu enviar a nota. Já mandei. Foi bom. Obrigado. Boa noite. Vou encerrar a gravação. Boa noite. Boa noite.